Música Meu amor, minha flor, minha menina Solidão, loucura, conspirina Tanto que eu queria o teu amor Vem me trazer calor, fervor, fervura Me vestir do terno da ternura Sexo também é bom negócio O melhor da vida é isso e ócio Isso e ócio Isso e ócio Minha cara, minha carolina A saudade ainda vai bater no teto Até o canalha precisa de afeto Quando eu cura com felicidade Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Vem com amor em mim, com boca branca Vem com amor em mim, te lembro Minha cara, minha cara, lima Mais que um Goiás já nunca arrego Destino de violero cego Há mais solidão no aeroporto Vira um quarto de hotel barato Antes o atrito que o contrato Telefone não faz nada desejo O que mais inveja é o que não vejo O céu é azul, o mar, o bem Se bem que o mar às vezes muda Não suporto livros de autoajuda Vem me ajudar a cuidar do seu bem Meu amor, minha flor, minha menina Tanto que eu queria o teu amor Tanto amor em mim, com boca branca Tanto amor em mim, te lembro Tanto amor em mim, com boca branca 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 Éá, éá, éá Éá Meu amor, minha flor, minha filha Mas o que eu queria tem o amor Eu tô fora em mim como que é branco Eu tô fora em mim te lembra Eu tô